E mais um rio, limpo, limpo mesmo, esse daqui é diferente do outro, esse é cristalinho, o outro é branco né, por causa que a areia é branca, barro, olha só. Tá lá o Monte Furio, essa sempre tá com guarda de novo, sabe a pontinha ali ó, sempre com guarda de novo, sei lá o que é que vai na polícia, pra filmar legal, sai do rio pra lá filmar, mar é branca, eu vou lá. Eu tô indo na polícia, central de polícia, pra mudar o endereço da carqueira né, tô andando aqui, tô pegando o mar mas é furto, tô procurando o rumo de casa agora, na verdade eu tô perdido aqui. Pra variar aí ó, cristalino ó, olha o fundo do mar, esse pedregulho da hora, que coisa, que coisa. As duas colegiões passaram ali, olha o gigante aí ó, eita. A primeira rio aqui ó, isso vai curar ó, isso não, não dá pra dar uma florada, deve ficar lindo hein, olha o riozão aqui ó. Olha o riozão lá ó, tá meio longe, tá muito quente, outra hora eu vou lá, agora procurar o rumo de casa aqui, deve ser seguindo esse rio aqui, vamos ver. Olha o riozão aqui ó, olha o riozão aqui ó, uma coisa que japoneses tem, é respeito à natureza. Olha a apresenação do rio, ó. Ó. Olha isso, que maravilha, eu estava depois dessa linha de trem aí, em frente, tem outra passagem, olha lá a quebra d'água, um multifúgio, sei lá, não aparece, na surpreendidude, sempre coberto de luz, eu vou continuar, já achei o caminho de caça, olha o que eu achei, o caminho aqui, olha, essa asa deve ser, deve ser milha a nave, olha a magrela aí, já rodeou mais de 20 quilômetros hoje, tem mais uns 15 quilômetros para casa, o caminho, o caminho, o caminho da água, a água, o caminho, o caminho, do caminho, o caminho, todo o tempo ali, tem agulha aqui, olha, tem esse é o nosso ancestrais, olha, Regressar com as galéias, lavar a mão e a entrada do quebra. A estação é a FUJI. na estação Fuji, de trem, mas o Shinkansen não passa aqui não, isso aqui é trem essa estação aqui, é que pega o trem para ele, a gente fuge, estação Brasileira, olha aí, o canal dentro da cidade é um monte de flor de repensação, é igual a do Brasileira, vocês sentem aqui, estão voltando e estão piorando olha aí, estou seguindo em frente, lá na frente tem um cubo, lá na frente tem um bobinho uma escapadinha aqui, a galera do estrada o primeiro vídeo do Monte Fuji, eu estava por lá de lado desta porta e aí Tchau. Tchau. E vou pegar o sentido de caça, atravessar o túnel agora. Vou atravessar aí e o outro lado tem caça. Vou atravessar o túnel. Vai em casa. Tchau. 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 Tchau.